O Marquinhos Pichote e a banda dele estarão aqui no dia 6, terça-feira às 20h30, programa Tempo Extra Esporte e Música, estarão participando Marquinhos, o M Pichote e a banda dele logo após os meninos derem a entrevista deles aqui, contar um pouco pra nós como é que funciona esse negócio aí de cornetar, de buzinar no ouvido dos meninos que estão jogando e de derrubar. E vai contar a história do Morro da Resenha, como é que surgiu essa ideia, quem teve a ideia, quem foi o primeiro e agora tem 50 componentes, isso vai ser muito legal a gente contar aqui pro povo de Guarulhos, pros esportistas de Guarulhos aí, grande abraço pro Kiko, pro Tom, aí nosso secretário de esportes na cidade, o Gute, presidente, o presidente, é um prefeito de nossa cidade aqui, grande abraço pra todos vocês, os nossos companheiros aqui de programa, o Júcio, né, doutora Márcia, a doutora Cleo, né, será que eu esqueço de alguém aqui? Meu, um grande abraço pra todos vocês. Obrigado pela audiência de hoje, espero que ele tenha ajudado vocês aí, esclarecendo essas dúvidas que muitas vezes é um fantasma na nossa vida, as dívidas nossas viram fantasma, mas dá pra vocês acompanharem, deu pra vocês acompanharem, né, essa pequena palestra, agora quem quiser uma palestra inteira tem que contratar o Dimitros aí, levar pra sua empresa, inclusive os empresários podem contratá-lo, pra poder fazer a educação dos seus funcionários, pra poder sobrar dinheiro, porque é difícil a pessoa ganhar, vamos supor, mil reais, pagar aluguel, gás, que tá 80 reais do gás agora, alimentação, escola, escolinha pro filho, muitas vezes tem que deixar o filho na creche, vão escolar com mil reais, como é que consegue fazer um negócio desse? Bem difícil, ser uma brasileira artista, brasileira artista. Valeu, muito obrigado pela participação, por ter atendido o meu convite. Me sento honrado, obrigado a todos. E eu que agradeço, e vamos encerrando por aqui o programa, grande abraço a todos vocês aí. Falta o quê? Falta então, dá pra gente falar alguma coisa aí? É, eu só vou, só vou, só vou, tem alguns minutos. Seus familiares, a Áustria... É, na realidade, é só complementar que você falou de Cresce, né? E recentemente, a equipe do Cresce Central, lá da Lorena, da Lorena, da Famblona, lá fizemos uma palestra na Quarta-feira Nobre, né? Quarta-feira Nobre. Quarta-feira Nobre. E há uns dois anos atrás, essa palestra tá disponível no YouTube, no nosso canal, e nesse dia nós falamos muito sobre educação financeira, mas com esse foco, né? Pro corretor de imóveis. Pro corretor. Exatamente com essa temática que você falou. Qual que é a situação do corretor de imóveis? Quando tem um lançamento, eu ganho bem, mas eu não sei fazer a gestão do meu dinheiro, e aí passo um tempo sem negociar, sem vender, e aí eu não tenho mais dinheiro, é onde eu passo necessidade. Então, esse ciclo de alto e baixo na vida do corretor de imóveis, e do profissional de representação comercial, do profissional autônomo, isso é muito grave. Então, um programa, um processo de educação financeira na vida das pessoas, acaba trazendo um resultado de trazer mais equilíbrio, trazer mais paz, mais harmonia para a vida da pessoa, para que ela possa viver uma vida, uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Porque senão não faz sentido, sabe? Você trabalha, 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 paga, paga a conta, e quando você vai ver, o tempo passou, e você não fez aquilo que você gostaria efetivamente de fazer. Viajar, curtir, né? O pessoal deu para perceber que eu gosto de andar de moto, então estamos aqui, fazemos parte do Bodes do Asfalto, e outros grupos de motociclistas, então, essa é a alegria. Viver uma vida com felicidade, obrigado pelo carinho de todos. Gente, obrigado, um grande abraço para o José Augusto, Viana Neto, presidente do Cresce, trabalhador, meu, briga.